A Rússia enviou ao espaço nesta quinta-feira Fedor, seu primeiro robô humanoide. Ele deve passar um período na Estação Espacial Internacional como um experimento para o uso deste tipo de máquina na exploração do espaço. Fedor decolou às 6h38 de Moscou a bordo de um foguete Soyuz lançado da base russa de Baikonur, no Cazaquistão. O robô deve chegar à ISS no sábado e permanecer na estação até 7 de setembro. Fedor mede 1,80 e pesa 160 quilos. O humanoide tem contas nas redes sociais, Instagram e Twitter, na qual divulga informações sobre sua vida diária e suas proezas, como aprender a abrir uma garrafa de água. Fedor não é o primeiro robô a viajar ao espaço. Outras máquinas já foram enviadas pela NASA e pelo Japão. E aí você pode ver se a commanding, as it moves. E aí você pode ver se a commanding, as it moves.